Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Brotejo e aí galera, tamo com mais um vídeo novo aqui no canal E sim galera, hoje vamos tá montando o body kit aí do Toyota Mark II, caso eu esteja errado, mano, vocês podem me cobrar no comentário, tá bom? Não esquece já galera de comentar qualquer coisa aí também e desafio vocês aí a escrever Brotejo BR de olho fechado, quero ver quem consegue, tá? Ó, galera, então ó, vou tá mandando 5 salvezinhos pra rapaziada comentando no último vídeo e logo depois vamos começar com isso Lembrando, os body kit, peças pra vocês que quiserem montar o carro igual vai tá no final do vídeo, tá bom? Nossa, o carro quase não freia aqui Bom, meu primeiro salve vai pro humano Jazzer, salve também pro humano Tomate, salve também pro humano Hablas Comigo Bebê Salve pro Malirane, Marília Neres e meu último salve vai pro humano Pit Game, tamo junto, brigadão pelo carinho, mano, pô, sério, é um brigadão, mano, rapaziada Acho muito legal quando vocês têm essa consideração aí com o canal e cara, valeu, mano, vocês só me ajudam aí e motivam a continuar, tá bom? Rapaziada, tamo aqui com o Audi TT, tá? Não é esse carro aqui que a gente vai tá usando, tá bom? Não vai ser esse Esse aqui a gente só tá usando pra ir lá buscar o carro, tá? Vamos lá, tô indo pra lá, vou pegar ele ali Ele já tá pronto, mas que nem eu falei pra vocês, vou deixar as peças de tunagem no final do vídeo, tá bom? Sim, rapaziada, vocês tão vendo esses fogos de artifício aqui pela cidade? Porque a gente tá no Natal Estamos aqui, é, dia 24 do 12 de 2022, então, né? Olha que top, ó lá, cara, muito legal isso daqui É, mano, muito, muito da hora, vamos lá, bora pegar o carro Bom, tamo aqui, rapaziada, com o carro, eu já deixei ele pronto, tá? Já deixei ele pronto Mas eu vou ir ali, galera, na loja de pintura, vou mostrar pra vocês aí os bodkits que tem nele, tá bom? E galera, não deixe aí de deixar um comentário, mano, achando, quer dizer, dizendo aí a tua opinião Sobre isso aqui, ó, eu vou tá fazendo, rapaziada, no vídeo de hoje, sem corte, tipo, um exemplo Vou ali, vou chegar ali na loja de pintura, vou mostrar os bodkits Só na loja, na hora de colocar o motor, que talvez sim Oxe, o que que é isso aqui? Pera Tava ouvindo o barulho do escape, mano, deixa eu ver Agora não faz? Que louco Muito estranho Ele tava fazendo um pipoquinho, mano, bem esquisito, velho Bom, chegamos aqui, ó E deixa aí nos comentários, se vocês gostam do vídeo mais longo Vocês preferem ele mais simplificado, tipo, eu pular essa parte que eu venho de lá pra cá E já ir direto aqui na oficina Pode deixar aí, galera, assim vocês me ajudam aí a entender qual que fica um conteúdo melhor pra vocês, tá bom? E galera, peço a vocês, deixa bastante comentário aí Quer garantir teu salve mais fácil, deixa bastante salve Escreve assim, manda salve, manda salve Quanto mais salve você escrever, melhor Rapaziada, assim vocês ajudam aí a entender que o nosso canal é relevante, mano Porque eu trago muito conteúdo do jogo Sempre manter vocês atualizados, então, mano Nada mais que eu peço a vocês se inscrever e deixar o like E se possível, deixa o comentário Ou então, só deixa o comentário e o like, tá ligado? Se caso você não queira se inscrever, né, mano? Se acha que não vale a pena, tá ligado? Enfim, é isso Bom, olha só, rapaziada Cara, eu gostei muito desse carro, tá? Esse aqui tá na lista de ser o meu próximo carro favorito Ó, ele é original Original eu não acho muito bonitinho Só que aqui, mano, aqui a história muda, tá ligado? Cara, essa saia lateral descendo até embaixo, assim, mano Eu acho muito bonitinho, mano Ó, aí tem esse outro aqui Olha isso, mano Isso aqui já tá com uma pegada mais pra drift, né, mano? Não sei, não sei vocês, mas pra mim parece E temos o RT aqui, ó Aqui ele fica sem o farol aqui na frente E aqui com aerofale grandão Lembrando, dá pra você mudar, ó Tipo, dependendo se o body kit aqui deixar, permitir, ó Você pode mudar, tá ligado? Ó, pra deixar igual já tava Original A única coisa que você não consegue fazer Digamos aqui, queira mudar o capô E talvez algum deles aqui Tipo, aqui, ó Ele perde extensão necessária Isso, essa extensão necessária, galera Significa que ele só pode ser usado com O estoque Ou então com outros desses daqui Entendeu? Então você não pode misturar o daqui com o daqui Entendeu? Quando tá bloqueado, tá? Beleza? Então, ó, rapaziada Vamos testar ele aqui agora no drift Eu já deixei ele meio que preparado Vamos ver como é que é esse carro Porque, cara, tá na lista de ser o carro aí que Vai ser meu favorito, tá ligado? Vamos testar também depois ele na rodovia Ó lá Caraca, mano O barulho Ó lá Deixa eu tentar fazer um guarda de giro Pera, 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 pera Ô, louco Caraca, que top, mano O barulho do escape cortando o giro mudou, mano Aqueles pipocos ali Muito engraçado, mano É isso mesmo, rapaziada Ó, eita O que que tá acontecendo do que pipocos é esse? Rapaziada Ó lá Pera Aqui, galera Bem aqui onde a gente tá Tá tendo uns fogos de artifício Ó lá, ó Que legal Muito top, ó E se eu afastar Não dá pra ouvir Cara, esse aqui eu achei muito legal Muito legal Vamos testar aqui o carro, ó Vamos ver ele subindo aqui Nossa, mano Vamos ver a quarta marcha Quarta marcha dele tá fraca, hein Tem que dar uma melhora da quarta marcha dele depois Bora Ai, tá Nossa, mano Cara, aqui é muito ruim Que a gente não tem visibilidade Tá ligado Não tem visibilidade Tipo Não tá vindo um carro, não Tá vindo um caminhão, tá ligado Galera, gostei muito desse carro Comenta aí se vocês acham ele bonito também Sedanzinho assim, pá Aquele naipizote Eita Desvirei sem querer, rapaziada Foi mal Sem querer Ó, vamos descer mais aqui embaixo Vamos tentar aqui embaixo Vamos ver o que que dá Nossa, imagina Imagina um carro cair dessa altura, mano O que que acontece? Galera, deixa aí nos comentários Qual que é o próximo carro que vocês querem que eu faça Que eu traga aqui, na verdade Nessa, nesses vídeos aqui no canal Se vocês querem que seja da próxima atualização Ou Não, né Ou fala aí qual que vocês querem que eu faça também Que eu faça aí, tá bom? Vamos lá Nossa, mano Eu tô bem, 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 bem ruim Vamos lá de novo Vou tentar descer aqui, ó Vou drift com ele Mas assim, galera Eu gostei do carro, tá? Precisa dar uma melhoradinha Como é só pra testar, rapaziada Não é a melhor config dele, tá? Em breve eu trago a melhor config Pra fazer drift com ele Tá bom? Porque, ó A terceira marcha dele Muito rápida Ela tá morrendo Cara, se você já entendeu melhor aí Como é que funciona Essas funções aqui do jogo Cara, deixa aí nos comentários Posso aprender com vocês também Porque, né, mano Eu não manjo de tudo dentro do jogo Tô tentando aprender também Beleza? Ó Aqui até foi isso Aqui daí Aqui ele já rodou Tá ligado? Bom Esse carro aqui, galera Gostei Gostei Tá ligado? Que nem eu Pô, mano Tô cansado de falar já Olha o interiorzinho dele Bonito, mano Bonitinho Bonitinho Me digam aí também, galera Nos comentários Se vocês Comprariam esse carro, né, mano? Comprariam Ah, é Esqueci de mostrar pra vocês, né, mano Quanto que custa ele na garagem Na garagem não, desculpa Na loja Vamos dar uma olhada aqui Quanto que tá o valor dele na loja E, bom Ele está custando aqui, rapaziada Próximo de Cadê, 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 cadê? Não, não é esse aqui Ele está aqui, galera 160 mil, mano Ele tá ao mesmo preço Do que o Evo Tá ligado? E, cara Bom Bom, tá ligado? Tá ao mesmo preço aqui do 370 Não, 370 É, 370 tá um pouquinho mais barato Enfim Não tá aquelas coisas de caro Mas ainda assim Vocês Que Baixar, tipo, o jogo hoje Vai demorar um pouquinho pra juntar Tá ligado? Vai demorar um pouquinho pra juntar Edu, o que que era aqueles Balões de Quer dizer Aqueles fogos de artifício Galera Como estamos no Natal Você chega lá Você Tem um presentinho ali na frente Não sei se vocês repararam Naquele presentinho, mano Você ganha 3 mil Tá ligado? Bastante dinheiro Teve cara que conseguiu farmar ali, mano Em um dia Mano 100 mil, tá ligado? Eu vou pegar minha outra conta secundária E vou fazer isso Vou ir lá farmar Pô Dinheiro de graça Fácil, tá ligado? Então Muito, muito da hora E é isso, rapaziada Esse era o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero Também que Vocês deixem aí Nos comentários Se vocês gostaram do vídeo Comenta aí Tá? Comenta aí É... Fica com a tela final Que tem mais vídeo De caixinha estreita pra vocês E é isso, rapaziada Tamo junto Vídeos novos todos os dias Aqui no canal Certo Tamo aí com uma rotina De dois vídeos por dia Espero conseguir manter elas E bom, rapaziada O jogo Acabou de fechar aqui na minha cara Não vou fazer esse corte aqui Tá ligado? Vou mostrar pra vocês E galera O jogo precisa melhorar Tá ligado? Chegou a atualização Entendeu? Ainda precisa melhorar Tem bastante coisa ainda Não sou eu que tá acontecendo isso Na live que eu fiz Aí também aconteceu Então, cara Tá complicado Tá ligado? Tá complicado E é isso A gente se vê no nosso próximo vídeo De amanhã Dependendo do horário Que você esteja vendo esse vídeo Então, ó Se você estiver vendo esse vídeo Aí Já não esquece de conferir a tela final E que tem mais um pra você Espero que vocês tenham gostado Valeu Tchau Amém.